Olha só que beleza, pacote com 5 quilos de arroz, a marca Raroz, só apenas 9,90 Vem para o Japão, barulho hoje, dia 16, até durar o nosso estoque, não garantimos até as 9 da noite Vem para o Japão agora, pacote de arroz, Raroz, classe tipo 1, 9,90 Oferta que ninguém tem em Barberi, vem para o Japão, 9,90, só hoje, com arroz, Raroz, 5 quilos O preço está bom demais, você que está aí acompanhando o nosso Instagram, está querendo comprar arroz de qualidade É hoje, 9,90, só hoje, Raroz, na promoção, começou a oferta do 9,90 É agora, é, pode levar 9,90 Até a loira, mas me deve até comprar, está maratinho, o preço está bom 9,90 é uma promoção, só hoje, vamos lá, aproveite A oferta é especial para você, vem para cá, só no Raroz Hoje, hoje, hoje no Japão Vamos nessa, aproveitando a promoção, 9,90 para todo mundo comprar Tem mais produtos na oferta para você Quero mostrar mais produtos na oferta, não é só o arroz não, tem mais, hein Além do arroz que está 9,90, eu tenho outros produtos também O leite também está muito barato, o leite está barato também Está aqui, 3,49 da marca Parmalat, o preço está ótimo também do leite 3,49, está barato, é o mais em conta Parmalat Aqui desse lado, eu tenho também, olha só, o pacote do feijão broto legal, 8,6 e 89 Aqui desse lado, eu tenho, olha, condensado, mococa 2,99, que precinho bom Atenção, auxiliar de conservação, eu chamo a comparecer aos frios, produto líquido Auxiliar de conservação, eu chamo a comparecer aos frios, produto líquido Você não me filmou não, né É, deixa eu pegar o tarroco Vai sair aquele negócio hoje? Depois a gente conversa Com certeza, posso esperar? Não, não, não Eu levo mais arroz Não, não, melhor não Quanto é então? 6,95 Depois a gente conversa, é que agora eu estou Não, você fala que tem o espelho Hã? Você fala que tem o espelho, está mais atuando? Não, 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 é melhor não, é melhor não Melhor não E aí, conterrâneo Olha o arroz barato aqui, conterrâneo Olha só R$ 9,90, pega aí Está baratinho, hein Poxa vida Baratinho Baratinho, baratinho É, ô Olha o arroz, a promoção chegando para você R$ 9,90, preço baixo Estamos oferecendo para você leite para Malachi, R$ 3,49 Baixou o preço Panetones e Panetones na promoção Temos hoje na oferta Vem para o Japão até as 9 da noite Leite condensado Eu tenho o Mococa, né Que está com preço muito bom Cliente É, temos o leite condensado Italac, R$ 3,99 E Mococa condensado R$ 2,99 Está aqui a promoção do condensado Esse aqui, tá? Essa é a oferta do condensado para hoje Aproveita aí O arroz está R$ 9,90 Vem para o Japão, vem comprar Vem aproveitar Para dar as promoções também para hoje Colocamos aqui Olha só o óleo, gente Olha o óleo R$ 7,49 O óleo Hoje temos também a promoção especial para você Leve Skol na promoção R$ 1,89 Para vender barato hoje Skol lata R$ 269 Que precinho, hein Que oferta boa Vem para cá Vem comprar Skol na oferta aqui no Japão É preço bom É preço bom para você na Skol É hoje no Japão Barueri As melhores ofertas para você Produtos com preço baixo Por isso não perca tempo Vem para o Japão Vem com o arroz Pacote do arroz 5 quilos Por apenas R$ 9,90 Está valendo R$ 9,90 O pacote do arroz 5 quilos É preço baixo A oferta bacana O pacote do arroz A partir de R$ 9,90 Começou a promoção aqui no Japão Venha conhecer você também A oferta Vale a pena aproveitar Essa promoção Abraço aí para os amigos Ananda Abraço para a Trix Abraço especial para você Ananda Valeu por estar acompanhando Marciel Márcio Amanda Valeu Amanda Tamo juntos Abraço também Isabela Abraço para você Rafa O leite condensado agora Temos só da marca Meu amigo que perguntou aqui Do doce Magiabac Abraço para vocês Eu tenho só aquele lá Que eu te falei Italac 399 1 Mococa 299 Alô Rafinha Gente segue a gente aí no Instagram Dá aquela fortalecida pessoal Vamos juntos Daqui a pouco eu volto com mais uma live Pessoal Daqui a pouco eu volto com mais uma live Porque vai ter mais ofertas Vai ter mais ofertas aqui no Japão Supermercado Hoje Sabadão Estamos te esperando Até As 21 horas Supermercado Japão de Barueri Sempre Trazendo produtos com preço super baixo Queremos anunciar também Que hoje Estamos oferecendo A Skol Por apenas 1 real e 89 Está muito barato Skol na promoção especial Para vocês Precinho bom 1 e 89 Lata de 269 Agora o leite O Parmalat Ainda temos Por 3 e 49 Tá bom pessoal Vamos nessa Vem para o Japão Barueri Até as 21 horas As melhores promoções Eu quero mostrar para você Com exclusividade Você que está em casa Olha o óleo Concórdia 900 ml Por apenas 7 e 49 Temos também hoje A super promoção Ninguém vende mais barato Aqui no Japão Supermercado Leite condensado Italac 3 e 99 Condensado Italac Condensado Mococa 2 e 99 2 e 99 Creme de leite Líder Por apenas 1 e 99 Só preço bom Para vocês Temos aqui O Festival da Fogaça 1 e 99 Temos também Baguete 6 e 99 Mostrando Tudo que temos Com preço baixo Olha só Maionese Helmans 4 e 99 Na super promoção Helmans 500 O pote grande Com 500 Vale a pena Comprar Maionese Helmans Aqui no Japão Também Arroz Feijão Carioca Camil 6 e 95 Arroz Raros Por apenas 9 e 90 Ele está levando Porque ele sabe Que está barato O preço está bom Está barato demais O preço está bom demais E você está levando Logo um monte 6 pacotes Rapaz Olha Muito obrigado Pela presença Valeu Qual o seu nome Osvaldo Osvaldo Já fiz compra Já levei Já falei cedo Ali da Globo Foi Então Agora valendo De novo É isso aí Parabéns Osvaldo Valeu É isso aí Grande cliente Osvaldo Nosso cliente Sempre marcando presença Aqui no Japão Boa tarde Seja bem vindo Osvaldo Pacote do arroz 9 e 90 Tipo 1 Olha aí Que promoção Oferta válida Até durar o nosso estoque Compre arroz 9 e 90 Tipo 1 5 quilos Aqui na promoção Espalha para todo mundo aí Que está afim de economizar Que o Japão tem arroz Com preço bom Olha a água de coco Aqui pessoal 6 e 99 Barato demais É isso aí pessoal Daqui a pouquinho Eu volto com mais um vídeo Diretamente aqui Do supermercado Japão de Ibaruri Olha que linda A sua princesinha Vem buscar o leite dela É Oi tudo bom Oi bebê Qual é o nome dela Agatha Oi Agatha Tudo bem Olha a Agatha É isso aí Vamos nessa Aproveitando as ofertas De hoje Aqui no Japão Olha o arroz 9 e 90 Para vender tudo Coronel Quero finalizar Essa transmissão Ao vivo Mostrando aqui A frente do mercado Para você que não conhece ainda Supermercado Japão Baruerista Da velha de Itapevi No Jardim Paulistas Estamos te esperando É aqui ó O que é 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 o que